Todo esse processo inclui também as áreas da informática, canalização, organização de eventos, turismo e outros, que do ponto de vista do EDIL e do próprio plano estratégico, irão dar o seu contributo para o saldo qualitativo que o município prepara-se para dar nos próximos tempos. As associações locais também já estão a fazer o seu trabalho. Faveta e Mato Limão, que é a zona mais perto desta ribeira e que também vai beneficiar da barragem, dispõem de associações ativas que querem aproveitar e bem desta barragem e modificar a paisagem atual. É que como está, está difícil. Mas, então, qual que tem sido a preocupação da associação nesse momento? Não está criando algum trabalho, mas não tem as barragem. O que está pronto, todo ano está, mas não está difícil, mas não está. O que você está fazendo para nos preparar para saber que a barragem é para poder mudar a vida? Não, não está contente, mas o braço é ver. Hoje você não tem um encontro lá com o banco, né? O que você está procurando apoio para os agricultores? Sim, não está nisso. O que você está procurando apoio, claro, mas não tem um encontro aqui. O que você está fazendo para os agricultores? O que você está fazendo para os agricultores? Maria Filomena é uma mulher que luta pela sua comunidade e diz que tem o sonho de ver Faveta cobrir de verde de uma ponta a outra. Mas diz que tudo vai depender também da própria vontade das pessoas. Mas tem esperanças de que todos vão arregaçar as mangas e trabalharem, isso a julgar pelos primeiros sinais. Já não começa a melhorar, de barragem para cima, já começa a estar ficando. O quente que põe o tomate, já começa a estar banho. Já não começa a olhar a vantagem de barragem. A gente sabe que nunca tem palavra de agradecimento. Não só para mim, para toda a população de Faveta. Nem só para Faveta, que quente. Já o presidente da Associação de Desenvolvimento do Mato-Limão, que é também professor na zona, diz que a vida em Mato-Limão não difere daquela que é vivida em toda a ribeira de Faveta e os problemas são os mesmos, assim como os sonhos. Os problemas são tios, visto que a gente de lá tem um nível de pobreza elevado, jovens, falta de emprego. Mas os problemas já foram resolvidos e também faltam alguns para resolver. nomeadamente tem um problema de falta de água, que a gente espera água própria de beber e ter água para a prática de agricultura. Mas com a construção de barragem de Faveta, certamente que esse problema ali também reduz. As associações já têm feito algumas coisas para ajudar a resolver esse problema ali. nomeadamente já não fazem intervenções nas famílias, na reabilitação de casas, já não construí casas de raiz, não tenho alguns projetos em curso de construção. A nível de pecuária e agricultura, tem potencialidade ali na zona, já não tenho projeto de implementação de rega gota a gota em curso. já não fazem raça melhorada, fazem criação de raça melhorada. Normalmente, principalmente porcos, isso também necessita de resultado na zona mesmo. E as zonas próprias, isso até cria cobiça. A associação tem apostado fortemente na formação de jovens, principalmente no setor agropecuário, para poderem vir a aproveitar-se daquilo que são as oportunidades que a barragem vai oferecer no futuro. Neste momento, tudo gira à volta da barragem de Faveta. Os sonhos e as aspirações dos munícipes de São Salvador do Mundo. A obra figura-se como uma alavanca que vai desenvolver São Salvador do Mundo. Entretanto, há um constrangimento que poderá minar um pouco esse processo, que é a questão da estrada de acesso. A estrada que dá acesso à Faveta e a outras localidades deste município serpenteia na ladeira cheia de curvas e contracurvas, em cima de penhascos. É definitivamente uma via perigosa e tornou-se ainda mais devido à passagem constante de viaturas e maquinarias pesadas durante o período de obras da barragem. Atualmente, já não oferece as condições de segurança necessárias e fala-se muito na possibilidade de uma estrada alternativa, mesmo porque a dinâmica que se quer imprimir nesta ribeira nos próximos tempos vai precisar de uma via de acesso mais rápido e mais seguro. A barragem de Faveta, de facto, é a nossa vida dos olhos e está provado que o investimento foi muito acertado e oportuno. E é evidente que, para muitos, esta barragem ainda precisa, efetivamente, ter alguns investimentos, nomeadamente a nível de acessibilidade, para que possamos tirar todas as vantagens dela. E eu concordo com esta tese, mas eu digo mais, eu digo que até nós termos essa via de circulação que nós pretendemos, nós não podemos cair, não podemos cruzar os braços. Aliás, esses jovens estão a dar exemplo disso, ou seja, nós temos que continuar a trabalhar. Para quem, efetivamente, conhece esta ribeira, tão bem como nós conhecemos, era impensável que um dia pudéssemos ter uma infraestrutura como a barragem aqui dentro da Faveta. Portanto, significa que as coisas vão acontecendo, como se diz, Roma e Pavia não se fizeram em um dia. E hoje nós já temos a barragem, representa um ganho fundamental, aquilo que era impensável para nós alguns anos atrás. Estou convencido que o acesso virá logo a seguir. João Batista diz que uma melhor estrada de acesso é uma prioridade e, na medida das suas possibilidades, a autarquia tudo fará para dotar a região de uma boa estrada e já contando com o apoio de outros parceiros, nomeadamente o governo de Cabo Verde. É que uma nova estrada, para além de permitir dinamizar a barragem, vai desencravar outras comunidades, como Manhanga e Pico Freire. A estrada atual, para além de estar profundamente debilitada, ela já não responde, efetivamente, às demandas, portanto, aqui destas comunidades. Hoje, ter-se a estrada com o traçado atualmente existente, para a sua debilitação, irá custar seguramente igual ou mais do que fazer uma nova estrada aqui para dar acesso a barragem de Faveta. Por isso, nós entendemos que a melhor via será seguramente a via que vem Pico Freire, Manhanga e Faveta, desencravando toda esta localidade com enorme potencial. Aliás, a agricultura vai se fazer na parte amontante e na parte ajusante da barragem e, naturalmente, que nós teremos que poder escoar esses produtos. Mas, como digo, eu estou de acordo, efetivamente, que é fundamental nós termos esse acesso. Mas eu entendo que deveremos rapidamente poder começar a ter aproveito da barragem. Há água já existente. Se nós, no passado, fizemos agricultura sem a barragem e nós fizemos agricultura sem as estradas e podemos sobreviver, podemos educar os nossos filhos e podemos chegar a um patamar hoje tendo a nossa própria Câmara Municipal, o nosso próprio município e tendo a própria barragem, significa que nós não podemos cruzar os braços. Nós temos aqui que continuar. O que eu desejo, efetivamente, é que a produção aqui da Faveta, a produção a partir da barragem da Faveta, venha rapidamente a mostrar ainda mais claramente a necessidade dessa estrada. Enquanto veem o futuro chegar em forma de barragem e mostram-se felizes, as pessoas, principalmente os jovens, fazem questão de evidenciar que existem outras carências igualmente importantes e que precisam de ser colmatadas. Nós vivemos ali, sim. Pode ter trabalho de casa, se for no jura, mas trabalho de casa tem para nós jovens, para não ir a trabalhar. Então, ali, as coisas que nós costumamos fazer juntas, não pode ir a gente, não é? Sim, quem tem essa casa para a Faveta, não está juntas para não ir a Faveta e casa. A mãe ainda é bem jovenzita, buscamos na escola? Não, buscamos na escola. Para morrer? Para morrer, uma escola de metade, minha mãe, então, dispõe a minha memória, e não fica nos quatro dentro da casa. Eu não tenho nosso trabalho, nosso tempo livre, pode ser para o beiro, para baixo, para a riba, na área, e fazemos assim. Então, ali na zona, o que você tem os meses? Ali no mês, tem um campo, no mês, tem muitas coisas ali, a zona é fraca, sem nada. E você se sente isolado? Claro, se sente isolado, próprio, eu estou jovem, assim, hora que você trabalha, se joga, até fazer esporte, que eu digo, sim. Na linha, você tem chante, diga não? Não, eu tenho campo, eu tenho na área. Estas estão as mesmas preocupações dos líderes comunitários. Ligou para a casa, não tem mais de jogo. O Faveta, nada, velho. O Faveta, eu não estava achando. Então, por exemplo, nem as associações, coisa que o sensato fosse para jura a Faveta. Nós estamos usando apoio para tudo. Pô, ele é mais, mais principal, que isso daí, dentro de casa, e pô, que me este grupo, mais toda. Coisa mais preocupar, para o próprio que não tem aquele, porque o estraal ali, se sentem bem, que estarão a curar. Aquela é uma preocupação, que está aqui, cantada para o próprio. Os jovens que têm espaço, de lazer, para o direito, nem um campo de jogo, nem nada, é um problema grave. Os jovens de Mato do Mundo, por favor, são totalmente descobertos. E que ainda pedem, quem aqui, de direito, por fazer uma coisa, para jovens, de Faveta, Mato do Mundo, se tem um, se tem um, se tem um, se tem um, 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 um centro, né, para se navegar na internet, ou no computador, se tem um, tudo o que o, se tem a fazer. Para dar respostas, às reivindicações dos jovens, no que tanja espaços de lazer, o presidente da Câmara Municipal, explica que terão de adotar outras medidas, uma vez que não existe terreno disponível na zona, para a construção de campos de futebol. Naturalmente, hoje é muito mais fácil, nós criamos pequenas praças, na verdade, nomeadamente, junto de escolas, para poder criar, efetivamente, espaços de lazer, e para as pessoas poderem desenvolver a vida em comum, o que faz muita falta. Nós estamos muito, muito apegados à nossa casa, algumas práticas, não são condizentes com a vida, portanto, de sociedade, é preciso avançar com essas infraestruturas. Ainda mais essa questão de serem comunidades muito dispersas. São muito dispersas, portanto, há sempre necessidade de terem um espaço para poderem se encontrar. Eu penso que, nomeadamente, a nível de praças, nomeadamente, a nível de instalação de equipamentos, de parques de manutenção física, porque demandam menor dimensão territorial. Nós estamos num município com uma orografia complicada, como se pode ver, é sempre mais difícil fazer infraestruturas esportivas, tipo campos de futebol, de 11 infraestruturas, que são enormes e que, naturalmente, não compadecem com a natureza do território que nós temos. Portanto, aquilo que nós propomos é, já nos próximos tempos, resolver o problema de água e avançar para a construção de espaços de lazer para a juventude. Em meio às suas dificuldades e com tantos sonhos por realizar, aqueles que eles podem ajudar a realizar, vão fazendo. É que no meio rural ainda existe o espírito de humanidade, solidariedade e de família e é muito forte. E isso permite que se entreajudem. Juntamon é coisa natural por estas bandas, principalmente quando for o caso da realização do sonho de ter casa própria. Toda a gente ajuda. Pode-se falar de tudo, principalmente das dificuldades que são muitas por aqui, mas nada retira a felicidade no rosto das pessoas quando o assunto é a barragem de Faveta. É o assunto do momento nesta ribeira e tem contagiado a todos. Não está contente com ele, não está creio para que a barragem esteja para não achar trabalho e para não trabalhar também. Estão muito jovens que estão desempenhados para trabalho, para trabalho aqui também para dar resultado. O jovem é ótimo aquele barragem ali e de fato também traz oportunidade para jovens por isso é um curso de fãs. Sim, se quem está aqui. Se eles mostram a boa vontade, dá aqui uma coisa. No próximo dia 30 de junho encerram-se as obras aqui na barragem de Faveta e a mesma será entregue ao dono, ou seja, ao governo de Cabo Verde. O propósito pelo qual a barragem foi construída já está a surtir os seus efeitos. Agora é esperar para ver como é que a população local, em particular os agricultores, irão reagir às oportunidades que a barragem oferece. Como é que estará a ribeira de Faveta nos próximos cinco anos? Será que esta barragem de facto vai despoletar o desenvolvimento de São Salvador do Mundo? Resta esperar para ver. Julieta Tavares, Éder Savi, Regiões. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.